Música E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Devil May Cry, o DMC 2013 Então vamos lá, continuando o detonado né, agora é o vídeo de número 5 Então vamos ver essa cutscene aí E quando eu terminar eu volto a comentar aí, quando eu começar o gameplay mesmo, ok? O que vocês acharam por essa coisa? Se você disser que algo é verdade, muitas vezes você tende a acreditar em mim Você me disse que eu estava louco por ver demônios Sim, eles tentaram dizer que eu era um caso de batalha, também Eles me deixaram de colocar na droga, eles me deixaram melhor Eles mentem Eles apenas me deixaram de manter me forte E docile Como você descobriu isso tudo? Virgil me tirou de novo Então eu escolhi meu caminho Você? Eu estava vivendo E depois dessa dor, da morte E a morte Você tem que olhar longe Você tem que olhar para você E ver se você ainda é Seja se você ainda vai ser Ou se você ainda pode chamar se... ...Human Eu só sabia que eu não era louco Este, senhoras e senhores, é onde os ingredientes mágicos se misturam, para dar o sabor único de virilidade. O Succubus está escondido dentro da fábrica, mas não há modo físico para acertá-lo do nosso mundo. Só do Limbo. Há um rift dentro. Seja seguro que este foi considerado seguro e beneficioso por nossos cientistas e éticos. O Succubus está sendo considerado o que está sendo considerado o que está sendo considerado o que está sendo considerado. O Succubus está sendo considerado o que está sendo considerado o que está sendo considerado o que está sendo considerado. Bom, aqui começa o game play mesmo. Mas aqui no começo a gente só fica andando assim. Até chegar ali na outra parte onde vai aparecer os inimigos. Então vamos lá galera. Ali eu já passei também, não tem nada. Sim, mas foi durante uma força em um detonado que está dando uma força em um detonado. Essa missãozinha aqui é bem tranquila, não tem nada demais não. Quer ver? Eu vou até passar aqui do lado para mostrar para vocês que não tem nada. Então aqui a gente está naquela fábrica de refrigerante, né? E a gente vai ter que encontrar um boss aí. Mas só que tem que não vai ser nessa missão que a gente vai enfrentar ele. Isso é onde eles trocaram o que está preparado para exportar. É engraçado. O que é isso? Eu esperava que seja maior. Muito maior. Mas então... Eu era só uma criança quando estava aqui. E eu estava em limbo. Então... O que você está fazendo aqui? Escaparando meus sonhos. Você veio para Limbo para escapar seus sonhos? Sim. Pronto. Vamos lá, garotinha. Não dá nem para dar espadada. Fica apertando, mas não adianta. Quando você estiver em limbo, tudo o que você tem que fazer é retratar seus passos para a sala de mistura. Deve ser fácil. Talvez. Mas os demônios podem te sentir quando você estiver em limbo, então fique alerta. E quando eu chegar a sala de mistura 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 de mistura. Ela vai ter que colocar um selo no chão para a gente poder passar para o limbo, né cara? Aí vocês vão entender porque ela falou que... Esperava um lugar muito maior. E o jogo bom é assim mesmo, né cara? Roda 60 fps. Cravado. Que beleza. Agora a festa começa, hein? Que es isso. Que beleza. Quanto melhor. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza, tá certo? Que beleza. Vem para a sala de mistura. Eu te encontrei lá. Então não adianta a gente tentar pegar aqui de primeira. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vem comigo, vem. Nossa, eu acho muito louco esse jeito que ele puxa o bagulho. Os caras deixaram o jogo muito louco fazendo esses efeitos. Olha o cenário, cara. Que louco. Não chega de conversa. Vem para você. Toma essa. Vem comigo, vem comer. Esses inimigos que ficou no alto são bem frágeis. Bem frágeis mesmo. O que que tem aqui? O que que nós temos aqui? Mano, essa tela tem vários caminhos, hein, cara? O que que é isso? Ele consome. Vamos por aqui, vai. Vamos por aqui. Deu na mesma, né? Deu na mesma. Tão, cara. Olha só, cara. Consegui a primeira vez que eu joguei aqui, eu caí nessa porra. Esses inimigos aí é foda. Ele tipo cria um... Uma área com fogo. Se a gente ficar nela, a gente... Olha lá, ó. Vou tentar escapar. Você parece um fogo louco. Vem comigo. Ah, então esse medo não dá. Uh! Pegando com fogo. Bom, então. Cara, eu não esqueço que alguns inimigos dá pra bater só com algumas armas. Se liga nessa. Nice. Segurando um Y e faz isso, ó. Nossa, esse inimigo aqui não tem jeito, hein. Só. Ah, caramba. Eu tava puxando o cara. Que bosta. Segura do chão aí só nas costas dele. Não tem jeito. A gente pega ele, ó. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Puta, era pra ter pulado... Ai, que bosta, viu? Tão bem, ó. Tão bem. Ô caralho, tá dando zica mano. Tô agravando. Esse bagulho dá tudo errado. Olha cara, mano, vou ter que usar um item aqui, mano, uma estrelinha, ah, tá atirando, velho, tá atirando que eu não tô conseguindo matar esse cara, esse outro. Se fodei, viu, mano. Caralho, preciso pegar aquele bagulho, mano. Aqui a gente vai recuperar um pouco do sangue, ali vai ter uma chave de bronze e a gente vai pegar ela. Eu nem peguei da vez que eu joguei, só pra mostrar pra vocês, cara. Show de bola, pegamos aí uma chave de bronze, de cobre. Eu sempre confundo bronze com cobre, cara. Ah, foi inteligente agora, hein. Foi inteligente, cara. Vamos ver o que que vai vir agora. Vamos ver o que que vai vir agora. Tá, vamos pegar essa. Tá, vamos pegar essa. E vamos pegar essa aqui. Cadê a outra? Vai segurar o Y. Ah, tá. Dificilmente a gente vai usar isso. Aqui em cima tem alguma coisa pra gente pegar, que eu tô ligado. Ah, então tem um desafio, velho. Olha só. Eu nem joguei ele, mano. Vamos abrir então, né. Puta, será que é difícil, cara? Primeira vez que eu vou jogar esse desafio, hein, pessoal. Mate todos os inimigos dentro do limite de tempo. Inimigos só podem, só sofrem dano de armas demoníacas. Armas demoníacas. Só que a, só a Orbiter, né. Eu acho que é assim o nome que é demoníaca. Que é o machado. Então vamos lá. Mano, esse desafio é muito foda, velho. Rapaz. Vamos lá. Ah, é só puxar eles, mano. Estou viajando, velho. Comigo. Nossa, é muito fácil, cara. Bem fácil. Aqui a gente vai ganhar uma... Uma cruz de vida. Aumenta a energia máxima de Dante em 10%. Essa arma que a gente usou, que é o machado. Ela é arma demoníaca. E essa aqui, ó. Ó. Ela é de anjo. Tá bom. Tá bom. Pegamos aí mais uma... Abrimos mais uma porta de cobre, né. Vamos continuar aqui. Não, não, não. Não. Puta, mano. Eu tava no alto, caralho. Tch. Nossa, vacilei, mano. Vacilei legal. Tem um filho da puta aqui em cima. Vem aqui. Tchum. Aqui tem uma alma perdida. Vamos dar destino pra ela. Pronto. Bom, aqui eu estulei pro lado esquerdo, cara. Vim. Vou cair, caralho. Pelo lado esquerdo de novo. Cara, vamo ver o que tem ali, mano. Peraí, peraí. Que não... Passei por aqui até um tempinho. Ah, o destino vai ser o mesmo, cara. Só pra gente não ficar na dúvida. Vou passar por aqui também. É, vai dar na mesma. Só que aqui é o seguinte, pessoal. Ó, a gente sobe por aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro, né. Ah, isso aqui, ó. Dois pra frente e o Y. Que opção. Bom, aqui a gente vai pegar um... Aquela chave ali, ó. Pelo menos tentar, né. Não! Ah, caramba, velho. Onde é que eu saí? Ah, tá. Ué! Não tá indo ali, velho. Que porra, velho. Ah... Ah... A mesma coisa que aconteceu quando eu tava jogando, aconteceu com o segundo. Solta! Nossa, eu vou pegar fogo mesmo, cara. E aí, esse cara tá me perguntando, cara. Esse inimigo aqui a gente mata só com... Com a foice, cara. Daqui Vou ter esquecido Ele só da pra matar com a... coisa A Ozemis Show Vamo voltar lá que eu quero pegar aquele negócio Que porra é essa? Lá em cima Vamo lá, vamo lá Que ali tem uma chave de prata se não me engano Vamo lá, vamo lá Já sei o que eu tô fazendo errado aqui Pronto Aqui não dá pra abrir Não sei o que tem que usar aqui Na boa Acho que a gente vai precisar de uma arma lá pra frente A gente vai pegar Show E aqui a gente pega nossa Chave de prata Onde é que a gente desce? Vamo descer aqui Vamo descer aqui Vamo descer aqui Ali no fundo tem uma alma perdida também Ali no fundo tem uma alma perdida também Olha lá Vamo pegar ela O que é que vai ter aqui na frente? Sinceramente eu nem lembro. Vai ter uma batalha aqui agora. Fiz dica. 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 Nossa, isso aqui vai ser chato, velho. Foda, né? Puta, que negócio chato, velho. Ah, não faz isso comigo, velho. Puxa logo, cara. Nossa, cara, dois segundos, meu. Malandro, isso aqui é mais difícil, cara. A gente tem que ficar puxando os inimigos pra aquela... Aquela área, cara. Nossa, mano. Tá vendo? Eu não joguei, cara. Eu tinha jogado esse desafio aqui. Mas tranquilo, conseguimos. Nossa, eu pensei que ia morrer, mano. Primeira vez que eu ia morrer nessa porra. Não, a gente veio daqui. É, não chega a ser difícil o desafio, né? É que... Ele tem um esquema. Então, vem, tá? Quero se vira. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no fundo. Não tem nada. Fechado. Bem fechadinho. Bom, a gente não tem nenhuma melhoria, então não adianta. Aham! Não tem nada. Não tem nada. O que o diabo está acontecendo aqui? O processo de mistura. Mas é a source que estamos interessados. Eu acho que o nosso sucubus está no outro lado disso. Isso é certo. Daqui a pouco. Problema. Dê-me um minuto. Beleza! Bom, aqui a gente tem que prestar atenção nesse negócio que vai vazando aqui, ó. Tá vendo? Se a gente... Logicamente, a gente... A gente morre se ficar em cima. Essa arma aqui, ela é muito lenta, mas ela é muito forte, cara. Comigo, então. Opa! Sai! Sai! Meu, caramba! Meu, caramba! Olha só! Tá perdido, então! O ruim dessa arma é que ele não volta, cara. Se você tiver... Pra tomar um golpe, ó. Tá vendo? O que é que ele tá ocupado? Vixi! Logo os dois, cara. Ó! Movimentado aqui. Vem, vem, vem! Pode deixar os dois muito perto, porque... Lembrando que a gente dá pra bater só nas costas dele, hein? Pode fazer isso. Puxar ele pelas costas, ele cair rapidão. Filho da puta. Já foi. Caramba. Parabéns, você ganhou! Talvez tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Só pra gente... Só pra gente fazer uma geral, né? Tá, aqui tem uns... Os... 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 Dante! Você tá ok? Isso pareceu muito burro. Isso? Não. Isso foi só um grande, fraco. Olha o malinho, olha como ele anda. Vamos pegar o Succubus. Bom, aqui a gente chega ao final da missão 5, vamos ver a nossa pontuação. Pontos de estilo S, tempo S, pontos de estilo SS, quer dizer, né? 60% concluído. Tirei um A. Itens usados. Usei um item. Tá bom, tiramos um S. Ganhamos duas melhorias. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa um gostei aí pra ajudar na divulgação. Se você gostou bastante, deixa um favorito aí. E... Continue acompanhando o detonado do Death My Cry, DMC, o 2013. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, hein? Falou!